Vamos seguindo com a pulseira. E olha, um adolescente foi apreendido por posse de drogas. Isso aconteceu em Paranaíba. O Jean Martins tem todos os detalhes da nossa querida Paranaíba e vai trazer essas informações pra gente. Enche a tela do Pulseira, vamos lá. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prato. Olha, Rodrigo, duas ocorrências de posse de drogas foram registradas nas últimas 24 horas. A primeira delas aconteceu por volta das 10h30 de ontem, onde um adolescente de 15 anos foi apreendido após ser flagrado com maconha. Segundo a ocorrência, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pelo bairro industrial de Lourdes, quando na rua José Modesto de Oliveira visualizou ali um indivíduo que demonstrou um certo nervosismo ao ver a presença da viatura policial. Devido à atitude suspeita, foi realizada a abordagem e busca pessoal, sendo que durante a revista foi localizado no bolso de sua bermuda um saco plástico contendo certa quantia de maconha e dentro de uma pochete que o menor portava foi localizado também um deschavador e uma carteira de cigarro palheiro. Diante do fato, o menor foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil juntamente com a droga e demais objetos apreendidos para as devidas medidas cabíveis.